Olá, boa tarde! Mês de junho e esse climinha de São João dá muita vontade de comer as comidas típicas juninas. São muitas receitas feitas com milho, pamonha, canjica, bolos. A busca por esse ingrediente indispensável movimenta bastante mercados e feiras nesta época do ano. Dona Hilda veio comprar 50 espigas de milho na Feira Livre de Casa Amarela para atender a um pedido que recebeu do filho. Manhã eu vi a senhora falando que vai fazer canjica. Quando eu sair do plantão, eu vou passar aqui para tomar café. Hoje eu vou fazer pulmonha e canjica. Em todo ponto de venda, tinha gente escolhendo as espigas para fazer os pratos que todo mundo adora. Na casa de seu Vilobaldo moram ele, a mulher, duas filhas e um neto, ainda bebê, que já pegou gosto pelas receitas. Ele adora mingau de milho, né? Mingau de milho, canjica, se deixar como o dia todo. E nossa família adora, tudo que é de milho adora, canjica, milho cozido, milho assado, pamonha, tudo isso é uma delícia, né? A média de preço da mão de milho, que tem 50 espigas, é entre 45 e 50 reais. Seu Arnaldo tem um sítio na zona rural de Lagoa de Itaenga, na Mata Norte do Estado, onde cultiva o produto. E nesta época do ano, traz para vender aqui. Hoje eu trouxe 150 mãos. E quantas? É esperido aí. Agora são irmãos não, são irmãs. São irmão passa para 500 ou 600 mãos. No comércio de Nova Descoberta, tinha barraca com venda de espigas em vários pontos. Aqui é qualidade, olha. Eu não quero ver quantidade, eu quero ver qualidade. Seu Cleonaldo estava na maior empolgação. Tem milho a dois e a um real, dependendo do tamanho. Os produtos dele vêm do SEASA. É uma época muito boa. É comida de milho, é canjica, é pomonha, é bolo, é tradicional, é coisa maravilhosa. E bora para outra feira, mas dessa vez de look junino. Em Olinda, dez brechós estão reunidos no Espaço Reluz, com peças para quem vai brincar o São João. Quem mostra para a gente é Natália de Elu. Oi Natália, boa tarde. Boa tarde, Maristela. Boa tarde a todos. Eu estou aqui nesse clima bom de Olinda, do sítio histórico, onde está acontecendo o encontro de brechós. São dez brechós de mulheres empreendedoras que se juntaram. E a ideia é que elas se juntem uma vez por mês aqui com suas peças no Espaço Reluz. Algumas delas que estão aqui organizando as coisas, porque o movimento maior é durante a tarde, não é isso? E tem peças aqui a partir de dez reais. Roberta Peregrino, né? Ela é a dona do Espaço Reluz, que fica aqui na Rua do Bom Fim 159. Já estou facilitando aí com o endereço para quem quiser ver. E tem coisa de São João, né, Roberta? Isso, isso. A gente está com várias opções, pecinhas a partir de dez reais, né? Para você aí curtir o São João no estilo, né? Vamos mostrar. Vamos lá. Ó, tem blusinhas dez reais, né? Temos também a opção sem ser o xadrez, né? Quem não goste, tenta... Ó, gente, qualquer camisa, qualquer look aqui, quadriculado, dez reais. É, muito legal. E vocês ajudam também a montar os looks, né? Tem um vestido. Isso, as meninas vêm. E o legal, a tarde, passam a tarde toda aqui. Vamos para cá. Passam a tarde toda, né? Se divertem, provam. E é isso. Comprar em Bressol é bom. Comprar, compra barato, né? Roupas de qualidade, que é o que a gente preza muito, sabe? E aqui tem para todos os tamanhos, né, Roberta? Exatamente. A gente também priorizou parcerias com as meninas XG, Extra G, né? Para moda para todos os corpos, que é importante, né? Tem alguma peça desse tamanho? Tem tamanho, a gente está com peças lá fora, mas eu posso... Vamos lá, vamos lá. Porque a casa... R$29,90, certo? Qualquer peça dessa. Bem floridos, né? Exatamente. Vamos olhar essas peças grandes. Porque vocês sabem que as casas aqui em Olinda são bem grandes, né? E dá para ver a quantidade de peças legais que tem, porque está ocupando vários cômodos aqui da casa, né? Esse encontro a gente está idealizando fazer todo mês, uma vez ao mês, certo? E a gente faz parceria com as meninas, elas vêm, cada uma traz sua arara, suas peças para ativar aí esse comércio local também. Vamos mostrar as peças maiores. Olha aí, ó. Deixa eu ficar aqui do teu lado. Esse aí, ó, se tem macacão, tem... Deixa eu pegar... Deixa eu ver. Tem blusinha também. Deixa eu ver aqui. Então é do P ao XG. É, a gente está com peças do P ao XG, né? E a ideia é que todo mundo chegue e que saia com algum look legal daqui. Será que a gente ainda tem um tempinho? Só para mostrar que aqui atrás também tem mais peças. Tem também. Ó, e o pessoal está reunido aqui atrás. Acabou de chegar uma turma grande para olhar as peças. Deixa eu ver se eu consigo falar rapidinho com esse senhor. O senhor veio atrás de roupa de São João, já pegou uma camisa quadriculada. É, estou aqui só olhando aqui para ver se... Mas essa aqui é pequena para mim. É, deve ter outros tamanhos, né? A Roberta vai ajudar. Qual é o nome do senhor? Eduardo. Seu Eduardo vai ficar aí olhando as peças, tem muita coisa para olhar. O brechó aqui, o encontro de brechós fica aberto até... Acontece, né? Até às sete horas da noite aqui na Rua do Bonfim, 159, no Sítio Histórico, Maristela. Bom que sai com o look pronto, né? E gastando pouco, o que é melhor ainda. E o sábado também é de cuidado com a saúde na Feira Livre de Rio Doce, em Olinda. Comerciantes e frequentadores puderam fazer exames de graça e tomar vacinas. Frutas, verduras, trabalho. Cinco reais a minha... Veja o vejo, veja o vejo. Vem para a senhora de cifinho. Cinco, senhora. E vacinação. Atendimentos básicos de saúde, como a aferição de pressão e taxa de glicose. Na Feira de Rio Doce, em Olinda, muitos comerciantes e também quem mora pertinho, receberam uma equipe da Secretaria de Saúde do município. Para animar o sábado, forró pé de serra. Bom também para chamar a atenção do povo sobre a importância de manter a vacinação em dia. E sabe como é, né? São João chegando, o clima fica diferente. A alegria do forró contagia até quem acordou bem cedo para trabalhar. Vitor é feirante. Trabalha numa peixaria há três anos no mercado de Rio Doce. Tomou a vacina contra a gripe. Foi até bom, né? Porque, assim, como eu não tenho muito tempo para estar saindo de casa, para estar resolvendo as coisas. E aqui na Feira, eu já estou trabalhando, já vi já para ser vacinada. Dona Mônica é costureira. O ateliê dela fica perto da feira. Estava precisando tomar a vacina da gripe e a bivalente da Covid. Eu acho uma oportunidade muito boa e um incentivo muito grande para as pessoas. Aqui em Olinda, essa é a primeira vez que a vacinação acontece dentro de uma feira. A iniciativa faz parte do projeto Saúde nas Feiras, que pretende, uma vez por mês, montar postos de vacinação como este em feiras e mercados públicos do município. Facilitando a questão de grandes lugares de circulação, o acesso também a esse serviço, né? Porque esses trabalhadores, eles não conseguem ir para a unidade de saúde da família ou um centro de vacinação. A ideia é de expandir mesmo para a população ter acesso à saúde. Dona Lourdes veio até com adereço junino para cuidar da saúde. São João está chegando, muita chuva, né? Então a gente tem mais a que se proteger. Com a vacina, tudo em dias. Se precaver, é bom. Até amanhã tem festa para o Orixá Xangô, no córrego do Genipapo, Zona Norte do Recife. É a celebração da Fogueira Sagrada do Rei, uma comemoração dos seguidores do Candomblé. A música tocada é em homenagem a Xangô, o Orixá da Justiça. O ritual faz parte do festival Ejilá Oxel Borá, a Fogueira Sagrada do Rei, que é realizado no mês de junho, no terreiro de Candomblé, Roça, Oxaguiã, Oxum e Pondá, no córrego do Genipapo, no Recife. A tradição começou há 28 anos, quando o Babalorixá, Júnior de Ajagunã, fez a primeira fogueira, dedicada ao Rei Xangô. A festa teve muita fartura para as pessoas que frequentam o terreiro e também para os moradores da comunidade. Em 1995, o córrego do Genipapo sofreu essa barreira no final da rua, caiu, as pessoas não tinham para onde ir, não tinham o que comer e aí saiu a ideia, a conversa com o Orixá, para que eu pudesse fazer o toque de Xangô na rua. E foi através da Fogueira de Xangô, o Beguiri de Xangô que foi pronto, com quiabo, carne, camarão, cebola, cebolinho, e foi oferecido para todas as pessoas. O festival é aberto a todos e acontece na Rua Três Morros, no córrego do Genipapo. A rua está decorada com bandeirolas. No domingo, último dia de festa, a fogueira será acesa. Grupos de maracatu e afoxé se apresentam hoje. Cultura que vem do terreiro. Não foi fácil, a intolerância é grande, a aceitação, mas a comunidade do córrego do Genipapo, como um todo, sempre abraçou, sempre respeitou e sempre participou. Ontem à noite, a cerimônia foi iniciada com o corte da romã e distribuição do Beguiri. Comida feita com quiabo, camarão e azeite de dendê, que os filhos de santo comem na festa do rei Xangô. O quiabo foi trazido da África e ele é a figura principal, o principal ingrediente da comida de Xangô, que é o Beguiri. Xangô é o rei da fartura, é o deus do fogo. A festa também é um ato de resistência e uma forma de combater o racismo religioso sofrido por religiões de matriz africana. Porque Xangô, ele entende da justiça, mas não é a justiça dos homens, não é a justiça da terra, é a justiça da natureza, é a justiça do bem-estar social, é a justiça do combate às desigualdades, do racismo religioso, da intolerância. É o orixá que é o dono da ética, mas uma ética baseada num afrocentrismo na África, junto com o Brasil, para que os afros brasileiros, para que todo mundo tenha paz, justiça, tenha liberdade e tenha condições de viver numa vida digna e num mundo melhor. A seguir, a gente fala de quem faz a diferença. Lucas de Sena conheceu a história de Dona Joselma, essa enfermeira que se dedica à comunidade onde mora, o Córrego do Sargento, Zona Norte do Recife. A gente volta já. Você acompanha agora imagens ao vivo da Praia de Boa Viagem no Recife. Tempo nublado, mas não está chovendo, tempo abriu, dá para fazer atividade física, curtir a praia. De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima, a APAC tem previsão de chuva hoje, mas somente à noite na região metropolitana, na Zona da Mata e no Agreste. E é de chuva fraca e nada de chuva para o sertão. Vamos falar de quem faz a diferença? Aquela pessoa que é exemplo para os vizinhos e moradores da comunidade onde vive. Lucas de Sena conta para a gente a história de Dona Joselma. Enfermeira que faz a diferença no Córrego do Sargento, comunidade da Zona Norte do Recife. Linha do Tiro O nome do bairro é porque onde hoje temos o Campo do Café, já foi um espaço para o treinamento da artilharia do Exército. Em volta do campo de futebol, temos muitas comunidades. E o NA1 vai a uma onde antes moravam os sargentos. Antigamente, tudo isso aqui era um córrego. Hoje a gente está sobre as águas do córrego. Por isso, comunidade Córrego do Sargento. Eu vim em busca de atendimento para saber como é que está a minha saúde. Olá, tudo bem? É aqui que estão aferindo pressão, medindo glicose. É sim. Posso sentar? Pode sentar. Espere um pouquinho que veio andando. Porque é para poder a pressão andar normal. A senhora é a? Eu sou Joselma, enfermeira. Ah, está muito boa. 12 por 9. Ah, está vendo que beleza? Eu também. Ufa. Vamos agora para a glicose. Agora é o drama. 76. Isso é bom? Ótimo. É para isso que eu corro, dona Joselma. Para comer doce à vontade. Minha mãe ficou viúva, eu tinha 3 anos de idade. Muitos filhos. Minha avó sugeriu para ela que podia ajudar em criar os mais novos. Aí veio ele e minha irmã. Ela viu a comunidade ser calçada pelos próprios moradores. Joselma já tem 40 anos de córrego do Sargento. E faz a diferença aqui desde quando ainda estudava técnica de enfermagem. O trabalho voluntário, aliás, foi o que a motivou a estudar em enfermagem. Eu fazendo o curso fiz lá no Oswaldo Cruz. E no meio do estágio chega uma vizinha. Não tinha nem muita aproximação. Na época era muito difícil se fazer um Raul X. E ela estava lutando para conseguir fazer um Raul X. Na igreja, uma irmã fazia, eu fiz uma cirurgia, tu pode tirar meus pontos. Minha mãe também era técnica de enfermagem. Aí sempre quando tinha alguma coisa na família, a mãe, ela pegava e me chamava. Vem cá, tem uns pontos para tirar. Já começa assim. Mas são 250 famílias na comunidade. Aproximadamente 2 mil pessoas. Para não precisar andar toda a comunidade, todo dia, ela teve uma ideia. Aqui, Joselma sempre morou nessa casa. Mas a garagem não era dela, era de um primo. Então ela juntou uma grana e comprou o espaço para transformá-lo em um consultório. Que hoje tem voluntários de nutrição, psicologia, pediatria ou dontologia. Quando eu cheguei para a Joselma dizendo que queria fazer parte da equipe, seria num processo de nutrição. Porém, eu não conseguia prescrever dieta porque os pacientes, no caso da comunidade, são muito carentes e às vezes não tem nenhuma refeição. E como é que seria esse desafio de trabalhar a nutrição diante desse ambiente? A gente consegue fazer uma reeducação alimentar com tudo aquilo que a gente tem em casa. Eu acho que ela nem tem noção de quanto ela me inspira em saber dessa história dela muito. Ela me tem uma inspiração realmente. O que a gente faz aqui, que no caso era para o governo fazer, eles não têm. E é muito importante. Vocês não têm noção como é importante isso. Como para a comunidade e para a gente é importante ajudar nesse projeto. É uma alegria que a gente tem na alma. Nada iria me pagar o que eu sinto quando eu estou atendendo a população aqui. A senhora sente que a senhora faz a diferença? As pessoas dizem. As pessoas dizem, né? Porque eu queria fazer mais. Isso é uma bênção mesmo. Melhor do que ir lá no posto, lá em cima. Pronto, a semana eu venho aqui de novo para fazer um check-up de novo. Ver como é que está, a saúde. Era muito sofredor, porque tem pessoas que não podem estar indo daqui para lá para o posto. Tem a senhora mesmo aí de cima, de idade, dona Lúcia, já tem a perna botada. Graças a Deus que ela conseguiu pela perifa, né? Aqui do atendimento, o médico para ir na casa dela. Ela toma injeção, tudo isso, medicamento. Pessoas de idade que se atendem aqui. Eu mesma agora fui fazer minha avaliação. Deu tudo bem, graças a Deus. A menina dá bem atenção a gente, conversa, explica, aconselha mesmo. Minha menina mora aqui, né? No Corpo do Sargento. Aí aproveitei essa oportunidade aqui e vim. Feirei minha pressão e mais rápido. Já fui atendida já. E a Joselma é atenciosa com a senhora? Um amor, um amor de pessoa. A Joselma faz a diferença cuidando de pessoas. Da sua comunidade e de outras em volta, que agora a procuram, até para encaminhamento para o posto de saúde. Não pode ter fim, né? Não pode. E eles precisam de nós, né? Eles me ajudam também. Como? A gente não é de ferro, né? Nós adoecemos. Basta eles saberem que eu digo, ah, hoje eu estou, por exemplo, que uma mente apareceu uma dozinha de coluna. Já arrumaram um matinho para eu fazer um chazinho e mandaram para mim. É uma troca. É. É uma troca. A equipe do G1 Pernambuco também conversou com Dona Joselma, com os vizinhos. Tem conteúdo exclusivo para você acompanhar. É só apontar a câmera do seu celular para este QR Code que está na sua tela. Mas você também pode baixar o nosso aplicativo e acessar essa e outras reportagens. Tem caravana do GE em Petrolina que tem transmissão na nuvem. Tiago Medeiros, boa tarde para você. Fala, Maristela, minha joia amada. Estou aqui já no forrozinho porque estamos em junho. E junho é o mês do Natal do Nordeste, no mês de São João. E a caravana do Globo Esporte veio aqui para a Petrolina. Estamos aqui ao lado da belíssima Catedral de Petrolina. Mostra ali Rai Oliveira ao fundo, na Praça Dom Malan. E aqui vai ser o estúdio do Globo Esporte deste sábado. Estamos aqui com o Petrolinense. Esta cidade linda que é abraçada pelo Rio São Francisco. Poderosa na cultura, poderosa na economia. E aqui vamos falar no Globo Esporte. Dessa rodada de fim de semana importante para o futebol pernambucano. Amanhã o esporte joga fora de casa. Santa Cruz também. O Náutico tem compromisso na segunda-feira. Daqui a pouquinho o coladinho no N1. Eu chego com o Dani Moraes, caravana do G.E. ao vivo de Petrolina. Cheiro, Maristela. Venha conhecer o interior do estado. Um cheiro para você também, minha joia. Bom G.E. daqui a pouco em Petrolina Imperdível. A seguir tem música. É o Bora Namorar que acontece hoje no Classic Hall. Daniela Fonseca está com uma das atrações. Daniela, boa tarde para você. Oi, Maristela. Boa tarde para você. São quatro atrações ao todo, viu? E uma delas é Luana e Vital, que a gente vai bater um papo com ela já, já. É logo depois do intervalo. O Náutico volta em instantes. Meio-dia e cinquenta. Dia dos namorados chegando. E hoje tem muita música para quem quer comemorar antecipado. É a festa Bora Namorar no Classic Hall. Daniela Fonseca está ao vivo com uma das atrações que sobem ao palco hoje à noite. Oi, Daniela. Fala mais para a gente da festa. É para já, Maristela. É como se fosse assim um esquenta, sabe? Para o Dia dos Namorados, que é na próxima segunda-feira. E a atração que eu estou aqui é Luana e Vital, também está com o violão ali, Andrei Ferreira. Luana, bora namorar. Agora, é para a pessoa que já tem namorado, quem não tem, como é que vai desenrolar nessa festa, hein? Boa noite. Boa noite. A festa que é de noite. Boa tarde. Boa tarde. Hoje, quem estiver solteiro pode vir arrumar um namorado, uma namorada aqui, viu? Hoje está liberado. Tá certo. E como é que está a tua expectativa para esse show? Luane, gente, ela é daqui do Recife, mas morou em Olinda, agora mora em Jaboatão dos Guararapes. Quer dizer, contempla todas as cidades aí da região metropolitana, né? Isso aí, um pouquinho de cada coisa. Expectativa para hoje, meu coração está mil, porque um evento desse, né, maravilhoso, vai ser muito bom. Tá bom. Então, diz aí, algumas músicas que você vai tocar junto com Andrei e que não podem faltar hoje à noite no Bora Namorar. Hoje, o que não pode faltar não é o fim, Saudades e Some, que foi sucesso na minha voz com o Lequinho Campos e o MC Tocha. E qual é dessas que você vai tocar aí junto com ele um pouquinho para a gente agora? Eu sei que é errado, você tem mulher, tem brado passado e diz que me quer, por favor me diz que vai ficar tudo bem, pois sou. Beleza, foi para dar um gostinho aí, deixar o gostinho, né, com o pessoal. Vem cá, essa história de Bora Namorar, ainda existe esse termo? Você vê que o pessoal ainda usa essa frase assim do Bora Namorar? Ah, usa tudo hoje em dia, né? Bora ali, bora comer um lanche, bora... É sempre assim, né? Mas usa assim, esse termo sim. E daí vem o namoro, né? Daí vem o namoro, né? Já o meu não pediu, não. Luane, como é que você define assim o seu gênero de música, de cantar? Bem, eu sou brega meio pop, meio... assim, um brega atualizado, né? Um brega romântico, bom para dançar agarradinho e sofrer bastante. Faz parte, né? Então, vamos com mais uma de mais tarde? Saudade, saudade Saudade, saudade de nós Saudade, saudade, saudade Eu me deixei só Perfeito, gente! Olha, pessoal, deixa eu trazer outras informações sobre o show que uma das atrações é com Luane Vital, mas também vai ter Raça Negra, Rafaela Santos e Priscila Sena. A primeira atração vai ser Luane, a partir das nove e meia da noite, aí na sequência tem essas outras que eu falei para vocês. E o último show, que é o de Priscila Sena, promete que vai ser até às cinco horas da manhã do domingo, tá, pessoal? Já de amanhã. Os ingressos estão sendo vendidos a partir de cem reais e a abertura dos portões aqui do Classic Hall é a partir das oito horas da noite. A mistura de ritmos, como o Luane disse, e das outras atrações também, forró, pagode, brega, tudo isso aí misturado para o Bora Namorar. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. A gente volta contigo, Maristela. Bom show, então, para todo mundo mais tarde. O NE1 volta na segunda-feira. Você pode rever e compartilhar as reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde. Fique agora com o Globo Esporte. Fique agora com o Globo Esporte. Fique agora com o Globo Esporte.